Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo E por que vocês escolheram não ir? Porque eu imagino que tipo, rolou muito convite pra vocês ir pra TV, ir pra programa, ir participar de entrevista Por que vocês decidiram tipo assim, rapaziada, nós não vai Primeiro, nós era de um estilo que não existia Na TV né Não existia musicalmente, não era considerado música Você chegava pra tirar carteirinha de música na UBC, a mulher mandava você cantar um Jorge Bem, um Djavan E falava que vocês faziam era o que? Não, você tinha que falar que você era músico, mas ela falava, você canta o que? Aí você, não, eu canto rap, não, mas rap, o que que é isso? Canta um, alguma coisa aí Aí você tinha que cantar alguma coisa que ela conhecia Um Timaya, um Jorge Bem, alguma coisa assim Então, não era agora que nem vai lá na UBC O cara falava, você é fulano de tal Registra já Então Era o começo Então tinha O começo de um movimento Tinha que ter uma resistência Podia ser Tudo vai fazendo Os caras querem montar né Vocês se blindaram então, meio que assim né Se blindamos, vamos se dizer Vamos, analisamos fato a fato, caso a caso Momentos, cada momento é um momento Porém, era um momento de construção de um movimento inteiro Então Era muita ideologia Muita coisa envolvida Porque a gente vai procurar coisa de vocês na internet Tem pouquíssima coisa A gente só vai ver o Brown no Roda Viva Vocês dando alguma entrevista Para o Magulho de Quebrada Assim, um blog Uma parada mais tipo A gente não via vocês nas grandes mídias E a gente também Como É só isso que chega na gente Mas se você Se você prestar atenção Não, não existia negros na grande mídia Até hoje é difícil né Principalmente na nossa época Então, por que Nós íamos na grande mídia Que se não tinha meu semelhante Não tinha nenhum semelhante meu lá Porque eu iria lá Então A primeira questão era essa E a causa era essa Meu, não tem nenhum dos meus aí Não vou falar com vocês Por que? Ah não, vocês estão botando o defeito no meu cabelo aí Vocês estão falando que a minha quebrada não presta? É, eu lembro que até na própria quebrada Eu sou de Osasco Para a gente ouvir irracionais assim Era meio que tipo Muqueado, mano Porque Polícia vê A gente ficava em choque Mas queria ouvir, tá ligado? Porque a gente é um A gente viralizou através do camelô Você chegava no Largo 13 Chega na estação de Osasco Presidente Altino Nas quebradas aí todas Santana ali, né Já Sanã Nos fundão O camelô Racionais e tchan na época Estourado E Raça Negra Então a gente Fez o sucesso Viralizou através do camelô Tanto que quando nós lançamos um disco Com a gravadora A gente foi atrás do camelô Para poder Vender o CD para o camelô Para ele ter o original Para ele vender Que fome Não excruir ele O que a gente entendia Que ele fazia parte Daquele processo Ele ajudou a popularizar O racionário Exato Como eu vou tirar O cara agora Agora que o Que marcou o primeiro gol Vou tirar o Agora que ficou bom Isso foi foda Para a gravadora aceitar Mas É vocês, né? Não tem muito o que fazer, né? Aí Porra, mas peitar uma gravadora Seu problema vai começar agora De novo Aí Entra naquela questão É isso É isso Ah, não Não é isso Não é isso Não é isso, Cláudio Não é isso É isso Não é isso Não é só isso Mas nem tem É só isso Cara, mas teve um momento também Que eu tenho que comentar É, você é de Belém Você pode falar de diferente De mim Porque eu sou de São Paulo É, mas qualquer quebrada, mano Qualquer quebrada Eu aprendi a ouvir Mano Brown Mano Brown Racionais Por causa O meu vizinho Ficava ouvindo o dia inteiro Eu acordava Lavando o carro Tudo, tudo Tudo, tudo era racionais, mano Tudo Mas eu tô falando da mídia Porque foi épico Quando eles foram no Foi VMB, né? Ah Na MTV 98 Que a mídia falou Mano, eles vão E ficou tipo Mano, será que eles vão Vocês não sabem A dificuldade O tanto que a gente Dificultou pra não ir Fala Mano Brown Mano, eles vinha aí Aí eles foram Trocou uma ideia Aí nós já botou um monte de RPC Nós vamos levar 50 pessoa E nós quer isso e quer aquilo e quer aquilo No caderninho Não, eu vou dar a resposta pra vocês Pede o helicóptero Pra não ir Pra não ir Cada um chegar com o carro Pra não ir Daqui a pouco Ela ligou lá Falou Tá tudo certo Vamos ter que ir Então vamos lá, né? Levou 50 50, cara O Solari veio aqui e falou Falou Ele falou que foi essa exigência A gente vai Mas a partir de agora É nosso, tá? A gente vai levar o nosso pessoal Vocês dá licença Obrigado